O 6º Batalhão de Polícia Militar deu início à Operação Inquietação, que tem o foco de reprimir os crimes violentos em Governador Valadares e nas cidades da área de cobertura da unidade. O comandante do chamado Bravo Torres, Tenente-Coronel Leonardo Lima, ele esclarece quais ações serão desenvolvidas. Ele fala pra gente aqui no BG. Iniciamos, nessa data, uma série de operações policiais militares com o intuito da prevenção delituosa. Dentre elas, iniciamos a Operação Intervenção Continuada, ou conhecida também como Inquietação. Essa operação, ela tem o propósito, primeiro, de fazer abordagens de acordo com os levantamentos do nosso serviço de inteligência, do nosso serviço de operações, naquelas EQCs, aqueles locais onde há maior possibilidade da intentona criminosa. Na operação de hoje, nós já, nos primeiros minutos de operação, nós já conseguimos fazer a apreensão de duas barras de maconha prensada, mais um indivíduo preso. Nesse período de carnaval, que se aproxima, nós faremos diversas operações com esse intuito. Intuito é o princípio de fazer a prevenção delituosa, a prevenção dos crimes violentos, principalmente daqueles crimes que nós tutelamos com o nosso maior bem, que é a vida. Então, nós vamos fazer operações para a prevenção de qualquer crime que venha contra a integridade física e a vida das pessoas. Nós, aqui no Sexto Batalhão, estamos firmes no propósito do combate à criminalidade e estaremos juntos. Comando, tropa, sempre voltados para operações policiais, voltadas para o atendimento da população moradarense e das cidades que o Sexto Batalhão atende. Nome inquietação, naturalmente, tem a ver com inquietação a quem comete os crimes, né? Claro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.